Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo de 2023, então feliz ano novo para todos que me acompanham. Esse vídeo aqui obviamente está sendo gravado antes do dia 1º, gravo para vocês na sexta-feira, dia 30. Vou falar sobre Itaúsa, vou comentar sobre o que eu acho que os movimentos vão trazer para 2023, preço, preço-alvo. Vamos falar também sobre múltiplos fundamentalistas, o resultado dela esse ano, qual foi a performance, e também como é que está o preço-lucro em relação a um determinado contexto na nossa história, principalmente da Bolsa, bem cruel. Pois bem, a Itaúsa está novamente aos 5,5, 5 vezes lucro pessoal. Então é o momento de se olhar com muito carinho para você alocador de recurso para as ações vovôs ou vovós, como é o caso da Itaúsa. Beleza pessoal, então feliz ano novo, eu devo fazer mais vídeos aqui para vocês desejando um feliz ano novo, enquanto eu sumo da telinha e trago para vocês já o PL de 5,70 vezes. Esse PL pessoal chama a atenção porque quando a gente olha para o contexto de 2012 para cá, créditos para o site Investidor 10 agora, o primeiro foi o Scanner, agora é o Investidor 10, a gente percebe que a média da Itaúsa é aquela média clássica, 9, 10 vezes lucro. Quando ela ultrapassa os 10, olha, é um bull market, você tem que estar ciente que quedas são prováveis, está nos preços, não necessariamente no lucro. Agora, quando ela está abaixo dos 9 vezes lucro, também começa a entrar em desconto. E ela esteve em desconto em 2021 e está novamente em 2022 e vai entrar em 2023 descontada. Tá pessoal, então é um preço lucro de se chamar a atenção, né? Ela tem minguado e muito os dividendos, né? Quando a gente olha para os dividendos aqui embaixo, os dividendos líquidos, né? Eu sempre mostro esse gráfico do Scanner da Bolsa para vocês. A pegadinha foi 2018 e 2019, principalmente para nós, pessoas físicas, porque não estávamos acostumados a receber tanto dividendo da Itaúsa e de repente ela não só subiu como todo o mercado, como pagou mais dividendos. Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal? O acúmulo da riqueza futura é agora. Foi lá em 2012, 11, 13, 14, 15, 16, recessão e impeachment. Por quê? O mercado financeiro tem ali 2, 3 anos de bull marketing tão intenso que se você não tiver já acumulado um capital legal, pessoal, você vai comprar mês a mês mais caro. Tem que continuar comprando também no bull marketing. Ok, o interesse do meu canal e meu aqui para vocês nesses vídeos é tentar fazer com que vocês comprem mais no inverno e comprem menos no verão. Mas é para continuar comprando em ambos. E aí tem pessoas que me acompanham que gostam de girar patrimônio, tem pessoas que me acompanham que gostam de não girar, pessoas que gostam de opções cada vez mais. Vai ter conteúdo de opções para vocês aqui. Mas eu digo que, na minha opinião, o nosso cenário para 2023 é esse aqui, de 2011 a 2015, é um cenário de estabilização, tanto de dividendos como de lucratividade. E dos preços, uma leve queda, talvez. Ou também a lateralização, o tal do caranguejo. Então, é justamente isso que eu imagino que vai acontecer. Então, a Itaúsa para 2023 deve pagar ali os seus 43 centavos, seus 50 centavos no máximo e manter esse padrão para 2024. E talvez 2025 até que a gente tenha mais um 2016, 2017. Mais um momento de corte de juros. 2017, principalmente, corte de juros. Nem tanto crescimento econômico, pessoal. A média de crescimento econômico aqui foi 1%. Nem 1% direito. Acho que 2019 chegou a crescer 1%. Antes era zero ponto alguma coisa. Então, foi pibinho, mas mesmo assim ela conseguiu. Por quê, pessoal? Quando o dinheiro não tem para onde ir e as expectativas são positivas de crescimento, e principalmente corte de juros, a bolsa sobe. Então, nesse momento de 2023, pessoal, a gente está naquele patô da Selic. E eu já trouxe para vocês diversas vezes o gráfico e vou repetir aqui. Só colocar na outra telinha aqui para vocês. O gráfico mais importante que eu considero para 2023 é esse gráfico aqui. Selic versus Ibovespa. A gente não pode fugir desse gráfico para quem investe e também para quem treida. Os dois, mas principalmente investidor. Porque o inverno é durante a subida. Aqui é dureza para postar no Instagram. O vermelho é a Selic. E o inverno. Mas é no inverno, e aí eu vou circular para vocês aqui em amarelo, é no inverno que se acumula. Quando os preços lateralizam, é esse o cenário para 2023, igualzinho em 2022. Olha, esse último foi de 2013 a 2015. Então, estou imaginando que 2022 vai ser igual a 2023. Então, esse cenário de acumulação, aí se tiver uma tormenta, se tiver um apocalipse aqui, tudo bem. Você acaba comprando ainda mais barato, mas é bom acumular aqui. Por quê? Quando as coisas... Assim, nem melhoram tanto, mas nós temos o platô da Selic, é um primeiro sinal. E esse platô começou em 2022, em agosto. Os preços já estão laterais. Já estamos nesse cenário. Então, agora é engenheiro de obra pronta, mas, enfim, eu falo para vocês e falava desde 2021, março. O topo foi somente em julho. Então, durante aí um trimestre, eu estive mordendo a língua, mas aí sim viemos para lateralização. E agora, imagina em 2023, pessoal, muito parecido com 2022. Só que é o período de acumulação. Então, holders têm que estar atentos agora, porque o ciclo, o próximo ciclo da Selic, é mais provável que seja para baixo, igual foi em 2017. Pode ser 2023, pode ser 2024. Quem sabe, tomara que não 2025, mas eu creio que fique entre 2023 e 2024. Então, quem acumular aqui é a parte bacana. E durante o ano de 2023, eu vou focar muito em dizer para vocês, vamos acumular no suporte. Vamos comprar todos os meses, mas vamos tentar aumentar essa compra em meses específicos, seja pelo IFR, seja pelo preço. Então, esse vai ser a principal meta minha para gerar valor para vocês. Está bom? Durante o ano de 2023. Meu cenário, então, é um cenário ainda de caranguejo para a Bolsa. Ainda de caranguejo para a Bolsa. Levemente caranguejo para os juros. Só que durante 2023 os juros devem ser cortados. Quando os juros cortarem, muito provavelmente a Bolsa já deverá estar fazendo zigue-zague comprador. Então, quem não acumulou, vai comprar mais caro e vai perder ali alguns anos de antecedência na sua aposentadoria. Básico. Essa é a tese. Pessoal, tirei aqui quatro holdings para fazer análise para vocês do ano de 2022. E a Itaúsa foi a terceira. As duas melhores estão conectadas aqui com a mineração, que subiu muito nesse fim de ano. Percebam que no quarto tri é que a Itaúsa perdeu a pole position. Ela estava sendo a melhor. O IFNC estava sendo melhor. Aí, de repente, o setor de mineração voou. Então, Goal e BRAP subindo mais de 20%, sem dividendos. A Itaúsa subindo 10%, praticamente sem dividendos. Se você somar lá os 7% de dividend yield, vai dar aí 17%, 16, 80% aproximadamente. Então, é uma rentabilidade ok. Conseguiu bater a inflação, pelo menos. Aí sim, as melhores rentabilidades no final do ano se deram por Goal e BRAP. A pior foi a Simpar. Simpar mandou bala e caiu bastante. 34%. Bom, pessoal, no gráfico, o que eu tenho para trazer para vocês? Olha, minha estratégia simples, nua e crua para 2023. Nós, Itaúsa, abaixo dos 7,66, eu tenho interesse até em vender puts aqui com strikes entre os próprios 7,66 ou mais abaixo, 7,36, 7,30. Eu tenho interesse. Assim como, caso ela venha a nortear aqui o 9,90, o 10,44, posso vender Call. Mas rebalanceamento mesmo, vender ação, eu só sou propenso a fazer em 11,26, 11,73. Essa é a ideia. Por quê? Porque eu vou estar olhando para o ano que vem com uma expectativa que o lucro não cresça, mais ou menos que mantenha uma regularidade em relação a 2022. Deve ser muito parecido ou até um pouquinho pior. Logo, se o preço subir em relação à máxima de 2022, o preço lucro deve bater os 10. E aí não vai ser interessante. Então vou ficar monitorando aqui a Itaúsa entre até 9 vezes lucro. Eu acho que ela está em desconto. Eu aporto normalmente via preço. Caso ela esteja abaixo dos R$8,00 para mim já ganha desconto. Apocalipse, pessoal, eu tenho diversos, mas o principal para 2023 vai estar em 7,30, não Apocalipse, queda, perdão. 7,30 ou Apocalipse, aí sim. 6,35, 6,4, 5,7,9. Esse Apocalipse, pessoal, não voltou desde 2020. Tá bom? Desde 2020. Então qual que é o meu cenário para 2023, pessoal? A mesma coisa de 2022. Olhe para esse gráfico, só vamos ter a continuidade dele para a direita. É isso que eu imagino. Então se a gente mergulhar aqui antes dos cortes de juros, eu vendo o call. Se a gente mergulhar acolar, tá? Não tem problema corte de juros aqui, porque é para baixo, né? Eu vendo put. Agora, caso, mesmo com corte de juros, a gente vem até os 11,73, aqui eu dou uma realizada, por quê? Pessoal, provavelmente vai olhar para a small cap da minha carteira, para as small caps da minha carteira, e vai valer mais a pena eu trocar uma ação de valor para uma ação de crescimento, já que os juros vão estar sendo cortados, tá? Então quando a ação de valor dá essa migué, tá? Essa chance, eu vou lá e vendo ela, tá? Vou lá e vendo ela. Então eu tenho todos os pontos da Itaúsa aqui para mim, desde o impeachment de 2016, tá? E o cenário que eu imagino nos preços, pessoal, é o cenário de 2010 a 2011, e já está fazendo, tá? Então já é meio que engenheiro já para pronto, se você é novato ou novata no canal. É esse cenário aqui, ó. 2023, pessoal, pode ser esse cara aqui, ó. Rompe, dá uma certa esperança, mas calma, não tem os juros ainda, não tem a condição econômica, a inflação na meta, aí volta. Tá? Do mesmo jeito, a gente pode traçar para baixo, tá? Sempre que veio abaixo da linha aqui de 2022, 2021, no caso foi 2011, aqui, ó. Oportunidade, 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 quase oportunidade de novo, tá? Então no frigir dos ovos, eu acho que a gente tem bem definido as melhores compras para 2022, 23, perdão. Ah, eu posso traçar aqui, ó. Posso traçar uma linha, deixa eu fazer melhor aqui. e também posso traçar a colar. Beleza? Se a gente der uma beijada aqui em cima, sem corte de juros, eu vendo o call. Se mergulharmos para baixo, cara, não sei o que pode acontecer para mergulhar para baixo, mas no passado rolou até impeachment e foi oportunidade do mesmo jeito. Então, é, se mergulhar para baixo, eu também vendo put, eu gostaria de ser exercido. Tá? gostaria de ser exercido. Beleza, pessoal? Esse é o cenário, então, agarrado, lateral, chato. Os vídeos vão ser repetitivos, vai ser, eu vou ter que lutar muito para ser carismático com vocês, tentar ser carismático pelo menos uma vez na vida para gerar ali uma certa comoção para vocês sempre visitarem aqui o canal, para fazer o canal como sempre crescer. Nós batemos 150 mil inscritos e eu sou um puta zé no YouTube, não manjo porcalia nenhuma e mesmo assim vocês voltam aqui com esses vídeos bem rudimentares e me dão audiência e fizeram com que praticamente hoje é a principal atividade minha é ser um jornalista de Araque aqui porque não tem informação sobre causos do mercado financeiro, principalmente no mundo de ações brasileiras. Então, esse fim de ano, essa virada, esse Réveillon, eu finalizo o vídeo dizendo para vocês muito obrigado de novo, faz tempo que eu não faço um vídeo de agradecimento, ano que vem tem projetos novos que eu vou tentar encabeçar para trazer mais valor para vocês e também cada vez mais remunerar esse trabalho que eu faço, ou o tempo meu, não sei se dá para chamar de trabalho que eu tenho aqui no YouTube, mas tudo aconteceu devido ao feedback de vocês. Minha certificação de CNPI só quis tirar porque queria gerar credibilidade para vocês e eu pretendo cada vez mais trazer conteúdos para fazer com que vocês tenham acesso a algo que é gourmet elitizado para chuchu que é a informação de mercado financeiro, o comprar na baixa e o vender na alta. Basicamente, essa é a intuição desse canal aqui, comprar menos na alta, comprar mais na baixa, se você não gosta de vender, gerar patrimônio. Essas são as duas frases que sempre me norteiam aqui, quais são as melhores empresas, quais são as empresas que vão tentar bater o CDI, que vão te dar renda passiva e que você pode sim, caso não seja preguiçoso, por isso que as partes do vídeo aqui tem gráfico também, porque é o seguinte, existe preço bom, pessoal, para tudo, tanto no mercado, no mercado real, quanto no mercado financeiro. Então, esse canal tem também essa premissa que preço importa. Então, a gente vai ligar para a valuation, a gente vai ligar para fluxo de caixa livre, a gente vai ligar para a DRE, para o balanço patrimonial, mas a gente também vai falar de preço. Está ligado a valuation também, preço. Então, sempre vocês vão ter aqui semanalmente, para quem é novo ou novo no canal, vídeos da Itaúsa, assim como os ativos mais populares. Pessoal, de novo, grande abraço para vocês, beijão para as mulheres também, um ótimo ano novo, virada e pulem em sete ondas se vocês conseguirem, porque eu não vou, vou passar o ano novo na fazenda Santa Margareta aqui, me divertindo também, e aí no domingão que esse vídeo vai sair, eu vou estar cozidaço, talvez eu esteja ainda acordado e não tenha ido para a cama ainda, batendo um café da manhã colonial aqui na região de Vinhedo, Louveira e Itupéva. Jundiaí, talvez Jundiaí também, mas não deve ter nada aberto, provavelmente eu vá fazer um café na casa de mãe e pai, para visitá-los, meio torto, mas enfim pessoal, um ótimo 2023 para vocês, muito juízo, diferente do que eu estou falando até agora, muito juízo, muito pragmatismo, é mais um ano para ser pragmático, como todos no mercado financeiro, na nossa vida pessoal, social, a gente esquece o pragmatismo e vai para o lado subjetivo, não tem problema nenhum, mas quando o assunto é dinheiro, infelizmente ou felizmente, há essa fórmula quase matemática, de você ser pragmático, por isso inclusive, eu bato sempre na tecla pessoal, o preço importa, tem momentos melhores, para você aportar mais, todo momento para aportar, todo mês é para investir, mas existem meses que você investe menos, meses que você investe mais, e as ferramentas para vocês, dominarem-se mais ou menos, eu busco dar aqui nos vídeos, para quem quer gourmetizar um pouquinho mais, tem os cursos, ou as assessorias do pessoal da Levante, eu tento dar todo esse arcabouço, para vocês, você vai ter a parceria com o CDI, também ano que vem, com a carteira anual, todo esse arcabouço para vocês, para que no fundo, vocês não dependam de mim, vocês apareçam aqui, só para me dar audiência, e para que eu mantenha, esse trabalho, essa labuta que é bem legal, é bem divertido, uma faceta que eu não tinha, na minha vida, para ficar tagarelando aqui, pessoal, é isso, como bom filho único, tagarelar é sempre um desafio para mim, é isso, um bom 2023, para vocês, de novo, desejo muita saúde, muita paz, e trampo, que é importante, enobrece a alma, tchau, tchau pessoal, e aí, Obrigado.